Olá, meu nome é Samuel e eu estava há algum tempo já procurando um curso de radiestesia, pesquisei bastante na internet as opções disponíveis e, com certeza, o projeto do professor Sérgio Nogueira foi o que me passou maior confiança e acabei me inscrevendo no curso de radiestesia técnica e no curso de terapias integrativas e os cursos trazem então um ótimo embasamento né para alguns iniciantes como eu e eu acho que o grande diferencial também é a sistematização dos treinamentos como são sugeridos pelo professor trazendo a radiestesia de fato para as nossas questões do dia a dia sendo assim muito fácil a gente conseguir acompanhar o nosso desenvolvimento ao longo do curso e o nosso progresso e para mim pessoalmente fazer esse curso de radiestesia foi especialmente gratificante porque meu avô foi radiestesista e eu sempre achei isso incrível mas ele partiu antes que pudesse me ensinar e eu até tentei quando mais jovem iniciar o uso do pêndulo de forma autônoma mas sem sucesso e no curso quando finalmente tive meus primeiros resultados foi muito emocionante porque de certa forma isso me mantém conectado com ele nessas práticas e é maravilhoso então recomendo muitos cursos da escola radiestesia.net é uma escola séria com pessoas profissionais e que realmente não dão o suporte que a gente precisa